É sensível, é love, é love, é love Namorou com o Jiburiê Virou a gravidez de mim Casou pra me ter Depois tentou mais no Mauro, é Namorou com o Lestado, irmão Virou a gravidez doí Voltou comigo E me traiu com o empresário, é Essa é meu depo, pura mulher bandida Ela é perigosa, namorou com toda a minha família Essa é meu depo, pura mulher fingida Ela é pecadora, me traiu com todos meus amigos Essa é meu depo, pura mulher bandida Ela é feita e será, me traiu por causa de comida Meu coração Meu coração já parou de bater Tua bênção bate porque vou morrer Já não consigo dormir Por tudo que estou a sentir Essa traição me afetou malê Todo meu corpo tá secado malê Já não posso comer nada de salê Para quem me traiu vou acabar malê Ele é perigosa, tem um dom de me convencer Me fez acreditar que não quero a mim Que vem com o bumbum, só quero eu Homem carismático, afinal é bonga, é banga Já acabava com todo meu pangue Por causa de comida Essa é meu depo, pura mulher bandida Ela é perigosa, namorou com toda a minha família Essa é meu depo, pura mulher fingida Ela é feita e será, me traiu com todos os meus amigos Essa é meu depo, pura mulher bandida Ela é feita e será, me traiu por causa de comida Ela não é, não é, não é que o povo vê Essa é meu depo, pura mulher bandida É perigosa, é perigosa, é perto da minha família É bem de será, é, é a minha família Namorou com a de guriê Mirou pra mim desde mim Casou com o MD Depois tentou, mãe no moro Namorou com o nesta irmã Mirou pra mim desde o i Volto comigo E me traiu o empresário, é Essa é meu depo, pura mulher bandida Por a mulher bandida Ele é perigosa, namoro com toda a minha família Essa é a minha outra é por Por a mulher fingida Ele é pecadora, me traio com todos os meus amigos Essa é a minha outra é por Por a mulher bandida Ele é feita, será me traio por causa de cumbida Ele é feita, será me traio por causa de cumbida